Voltamos com a reportagem que você escolheu com 51% dos votos. Uma nova pesquisa publicada por uma das revistas científicas mais renomadas do mundo afirma que um em cada sete novos casos de diabetes é causado pela poluição. Um outro estudo, desta vez da USP, Universidade de São Paulo, também encontrou ligação entre a má qualidade do ar e a doença. Preste atenção a estes dois ratos. Eles são geneticamente iguais, mas o da esquerda está maior do que o da direita. Motivo? Ele ficou exposto ao ar poluído durante três meses. Por isso ganhou peso. O que os estudos em humanos não conseguem mostrar, por questões éticas e de controle de diversos fatores que estão associados ao desenvolvimento da diabetes, como os hábitos alimentares, atividade física, o ambiente onde a pessoa mora e o estresse é impossível de controlar no estudo em humano, nós acabamos recorrendo com estudos experimentais em animais, onde é possível controlar todos esses fatores. Os testes são feitos há três anos neste laboratório da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores descobriram o que acontece com o nosso organismo quando inalamos os poluentes. Primeiro, ocorre uma pequena inflamação em todo o nosso corpo. Depois de algum tempo, o hormônio chamado leptina, responsável pelo controle da fome, diminui. A pessoa sente a necessidade de comer mais. Ou seja, quem vive em lugares onde o ar é poluído tem mais probabilidade de engordar. Como consequência, aumenta a chance de desenvolver diabetes. Os indivíduos expostos aos níveis abaixo do recomendado tiveram um risco de 21% maior do desenvolvimento da diabetes. E aqueles indivíduos expostos aos níveis maiores, um risco de 24%. Esse assunto tem chamado a atenção no mundo todo. Recentemente, uma outra pesquisa internacional foi publicada numa das mais conceituadas revistas de saúde. O estudo feito pela Faculdade de Medicina de Washington, nos Estados Unidos, afirma que um em cada sete novos casos de diabetes é causado pela poluição do ar. Os pesquisadores acompanharam durante oito anos a saúde de 1 milhão e 700 mil ex-combatentes de guerra do país. No começo da investigação, nenhum deles era diabético. E não para por aí. A poluição teria contribuído para 3 milhões e 200 mil novos casos de diabetes no mundo em 2016. O número representa cerca de 14% do total. A associação com a diabetes é só mais um risco que está sendo imposto à saúde. A gente tem que lembrar que o câncer de pulmão, problemas gestacionais, problemas respiratórios e cardiovasculares, há muito tempo se sabe que estão associados a essa exposição inevitável.